Olá pessoal, eu sou Luiz Augusto da Vertical Shopping da Group Software e esse é mais um vídeo da série Perguntas e Respostas. E hoje nós vamos falar sobre as diferentes categorias de lojas presentes em um shopping e a importância de cada uma delas para o sucesso do empreendimento. Como você sabe, Shopping Center é um ambiente dinâmico, composto de uma variedade de lojas com o intuito de atender as necessidades e desejos dos consumidores. Então vamos explorar as principais categorias de lojas encontradas em um shopping e entender como cada uma delas contribui para o fluxo de pessoas, o faturamento e a experiência do cliente. Eu vou começar falando das megas lojas, que ocupam um espaço geralmente entre 250 e 499 metros quadrados. Essas lojas são de marcas consolidadas e bem conhecidas do público geral, como C&A, Renner, Calunga, Americanas, ou seja, são lojas especializadas em determinada linha de produto que são oferecidos em grande escala e em grande variedade. O objetivo principal da megaloja é atrair clientes para o shopping que estão localizadas, pois contam com um orçamento alto para marketing e um público-alvo seguro, garantido e bem definido. Apesar de serem menores que as lojas âncoras, elas ainda são muito atrativas para o público em geral. Por esse motivo, marcas pouco conhecidas buscam locar espaços próximos a essas lojas, como forma de atrair a atenção do público. Lojas âncoras e semi-âncoras. Elas são semelhantes, diferenciando-se apenas pelo tamanho. Enquanto as lojas âncoras ocupam um espaço acima de mil metros quadrados, as semi-âncoras têm um tamanho entre 500 e 999 metros quadrados. Ambas desempenham um papel crucial no shopping center, atraindo um grande número de visitantes e gerando um fluxo significativo de pessoas. Além das megalojas, também se enquadram nessas categorias os grandes supermercados, como Carrefour, Extra, Pão de Açúcar, entre outros. As lojas âncoras e semi-âncoras são fundamentais para fortalecer a identidade do shopping, atrair um público diversificado e aumentar o tempo de permanência dos visitantes. Isso é muito importante. As lojas satélites são lojas menores, com menos de 200 metros quadrados, destinadas ao comércio em geral. Elas abrangem uma ampla gama de atividades, desde alimentação, como restaurantes, fast-foods, profeterias, cafeterias e até empórios, lojas de bebidas, farmácias e etc. As lojas satélites são estrategicamente posicionadas para capturar a atenção dos clientes que transitam entre lojas maiores e também ajudam a aumentar o tempo de permanência do consumidor. Lojas de conveniência e serviço. Essas lojas são essenciais para tornar a experiência do cliente mais prática e conveniente, claro. Elas oferecem uma grande variedade de serviços, como bancos, correios, estética, concerto de roupas, entre outros. Essas lojas proporcionam comodidade aos visitantes, aumentando assim as oportunidades de venda para as demais lojas do shopping. Agora eu vou falar das lojas temporárias. Como o próprio nome sugere, são estabelecimentos com contratos de curta duração e que podem ter formato de quiosque ou box. Elas são bastante usadas para realizar ações de marketing, venda de ingressos ou algum outro produto específico. Em alguns casos, essa categoria pode trazer para o shopping um público novo, que geralmente não frequenta o estabelecimento. Box e quiosques são pequenos estabelecimentos que oferecem produtos específicos em uma área reduzida do shopping. Essas unidades são estrategicamente posicionadas em áreas de grande circulação, como corredores e praças de alimentação. A grande vantagem aqui é a facilidade para testar um novo modelo ou um conceito de negócio, além de ser uma forma prática e rápida para dar uma mexida no mix do shopping. E claro, baixo custo de manutenção. Bom, essas são apenas algumas das categorias de lojas encontradas em um shopping. Sabemos que cada uma delas desempenha um papel crucial no sucesso do empreendimento, contribuindo para o aumento do fluxo de pessoas, o faturamento das lojas e a satisfação dos clientes. E por hoje é só. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E também conferir o nosso blog, que está na descrição logo abaixo. Fiquem ligados no nosso canal e logo logo eu trago mais informações e dicas sobre a indústria de Shopping Center. Até a próxima!